Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje eu vou fazer um tour completo aqui pelo meu cenário. Vocês viram que eu troquei de cenário. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um tour mostrando tudo bem atualizado. E vocês pediram muito. Então tá, eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar todas as prateleiras, tudo de tudo. Vou mostrar tudo para você. E se você quiser fazer parte da nossa família e ser um sobrinho muito fofo do Tio Lucas, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos. Então chega de enrolar, Tio Lucas. Mostra logo todo o seu cenário. Tá todo mundo curioso. Bom gente, abrindo a porta do estúdio, você já dá de cara com tudo isso aqui, hein? Foram três dias. Três, gente. Três dias organizando tudo isso aqui, hein? Bom, aqui em cima eu tenho... Ah, deixa eu mostrar primeiro, ó. Atrás eu pintei. Pintei de rosa e verde. Aqui na câmera tá parecendo um rosa meio diferente, mas eu quis me inspirar nas cores da logo do Tio Lucas, que é magenta e verde mar. Eu achei que ficou legal. O lado de lá é verde, o lado de cá é rosa. Eu posso alternar quando eu gravar os vídeos. Eu tenho duas maletas. Essa maleta preta aqui eu uso para fazer o pocket show do Tio Lucas. Tem muita coisa aqui dentro de... do show mesmo, né? Essa maleta aqui é aquela maleta que eu mostrei para vocês no vídeo, como levar material de slime em viagem. Tá bem legal aquele vídeo. Ali em cima eu tenho algumas coisinhas de... que sobraram de... organizadores. Lá dentro eu tenho pote, espátula. São organizadores que eu também uso para fazer slime. Aqui nesta caixa grande aqui eu coloquei todos os meus figurinos. Tanto figurino do pocket show do tio Lucas, que eu tinha pendurado no estúdio, mas eu resolvi deixar aí dentro. Quanto alguns figurinos de balé, da época que eu dançava balé. Alguns, os que sobraram, eu resolvi colocar aqui dentro. Aqui, nessa primeira prateleira, eu tenho algumas slimes, pãres, algumas coisas que sobraram. Porque na limpeza, na organização de tudo, eu joguei muita coisa, doei muita coisa e algumas eu acabei descartando também. Aqui tem a grudeca, que vocês vão saber o que que é essa grudeca aqui na série do tio Lucas. Vai ser muito legal. O enigma da slime, que estreia dia 2 de junho aqui no canal. Meio dia. Então aqui por enquanto eu tenho só isso de slime, mas daqui a pouco vai ter bastante, né? Nesta prateleira eu resolvi colocar toda a parte de papelaria. Então tudo isso aqui eu recebi, tá gente? Tem um monte de giz de cera, lápis de cor, canetinha. Isso aqui é clips que eu tenho há muitos anos. Calculadora, tem agenda, tem organizador. Enfim, gente, aqui tem parte de papelaria, né? Não sei nem se interessa muito a vocês. Aqui embaixo também, potes, fundo de vídeo, essas pastinhas que eu recebi da Prit, que eu já mostrei pra vocês. Aqui embaixo, então, ficou a parte de perucas e adereços pros vídeos. Então aqui estão as perucas que eu uso pra gravar tipo de criança, sabe? Ó, tá tudo aqui, bem embaladinho. Isso aqui eu usei pra fazer um vídeo assustando vocês. Muita gente não assustou. Aqui tem o óculos do Nerd. Aqui tem um talco aberto, que eu uso pra abastecer lá, depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui embaixo eu tenho bórex. Olha quanto bórex. Tem um, dois, três, quatro, cinco, quase seis quilos de bórex. E por que que eu tenho tanto bórex? Porque eu levo pras oficinas, né, gente? Eu viajo pelo Brasil aí com o workshop de slime do tio Lucas, então não pode faltar bórex. Usa bastante. Aqui tem alguns potinhos. Aqueles potinhos que eu usei pra fazer os vídeos, sabe? 50 potinhos de glitter na slime. Tá tudo aqui. Acho que tem uns 250 ou 300 potinhos. Aqui embaixo eu tenho paletas. Eu tenho várias paletas de vários tamanhos. Aqui embaixo tem cola. Começamos com as colas. Cola colorida, cola com glitter, cola da Prit, né? Tem bastante cola Prit aqui. Aqui embaixo tem mais. Ó, lá atrás tem mais. Enfim, tem bastante cola. Tem de várias marcas também. Eu tenho algumas caixas. Eu acho que essas caixas estão vazias. Mas essa aqui é onde eu guardo todas as cartinhas que vocês me mandam. Tá tudo ali. Tá quase cheio, gente. No workshop eu sempre recebo muita cartinha. Aqui dentro tem... Ah, o que que tem aqui dentro? Peraí, deixa eu ver. Aqui dentro tem um pacotão de micro bolinha de isopor. Muita micro bolinha. Vocês sabem que eu amo micro bolinha na slime, né? Nessa primeira prateleira eu coloquei algumas slimes pra ficar bonitinho, pra decorar mesmo. E eu tentei fazer assim um arco-íris indo e vindo. E aqui atrás eu coloquei os potinhos de acrílico. Eu tenho vários potinhos. Então tá tudo escondidinho lá atrás, ó. Nesta segunda prateleira é a prateleira dos corantes. Aqui eu tenho corantes em pó, pigmentos. Corantes líquidos. E aí eu separei assim, ó. Só falta colocar aqui um... Quero colocar uma divisória aqui, sabe? Mas esses de trás são os abertos. Esses aqui são os fechados. Eu quero agora entrar nessa fase de gastar primeiro o que tá aberto, sabe? Eu tenho muito corante aberto igual, por exemplo. Tenho dois vermelhos abertos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis rosas abertos. Não precisa, né? Então eu quero primeiro gastar agora o que tá aberto. Depois eu vou abrir esses aqui que são fechados. Aqui do lado eu tenho mais corantes. Tenho essência também aqui. Aqui são os corantes abertos. De várias cores. Até que em gel eu não tenho muito aberto, não. Tem esses daqui que são aqueles babies, sabe? Também abertos. Eu resolvi separar. Tudo isso aqui é corante verde mar, gente. Porque, claro, né? Quando eu vou pras oficinas o povo pede verde mar. Então eu fiz um grande estoque de verde mar aqui. Tem um vermelho e um azul aqui. Mas esses aqui são fechados, tá? Nessa terceira prateleira também usei organizadores. Aqui eu tenho glitter. Olha quantos glitters. Todas as cores. Tem esse glitter ecológico aqui também. Muito legal. Aqui mais glitter. Olha quanto glitter. Tudo isso aqui é coisa que eu recebo, gente. De loja. De encontrinhos. Eventos. Enfim. Aqui eu tenho esses glitters que são... Eu separei assim, sabe? Com brilhinho diferente. Quadradinho. De estrelinha. De coraçãozinho, sabe? Eu quis fazer assim. Pra, na hora de usar, eu não ficar misturando. Tipo, perdendo muito tempo na hora de procurar o material que eu preciso pra gravar vídeo. Aqui do lado, aí eu tenho mais glitter. Assim, ó. Pequenininho. Olha que lindo esse. Olha esse aqui, ó. Muito lindo. E eu adoro postar foto desses glitters lá no meu Instagram. Aqui eu tenho recortes de EVA. Aqui também tem mais. Não é nem glitter que chama isso aqui. A gente chama de caviar. São bolinhas. Muitos fimos também. Fimo de frutinha. Esse aqui de... Ai, olha que lindo esse. Muito fofo. De ursinho. Enfim, aqui tem muito fimos. Então aqui é mais parte de decoração. Aqui embaixo também tem mais glitter. Esses glitters aqui eu comprei ano passado. Em julho, na 25 de março. Eu comprei pacote de 1kg. E olha só. Ainda tá aí, ó. Hoje eu já não compraria mais grande assim. Prefiro comprar pequenininho. Porque a gente não usa tanto glitter igual, né? Aqui ainda tem mais glitter. Olha só. Dois pacotes fechados. Aqui nesse organizador tem java chip. Jelly cubes. Elásticos. Aqui embaixo tem mais decoração. Papel picado. Olha quanto papel picado. Eu acho lindo esses aqui na Clear. Aqui tem mais pigmentos. Esses pigmentos são tipo de maquiagem assim, sabe? Ouro e prata. Ah, e esse aqui, ó. É um pigmento... Pó decoração chama. Mas é um pigmento que eu comprei em loja de doces pra festa, sabe? Sabe aquelas lojas que você vai pra comprar corante? Enfim, coisa pra fazer bolo. Essas coisas assim. Esqueci. Me fugiu o nome agora. E eu comprei esses pigmentos aqui, ó. Que são brancos. Mais que você adicionando corante na hora de fazer slime, fica qualquer cor. Maravilhoso. Maravilhoso esse pigmento aqui. Aqui do lado eu tenho algumas massas de EVA. Nesses pacotinhos pequenininhos, sortidos. Aqui embaixo eu tenho mais massa de EVA. Olha quanta massa de EVA, gente. Mais cola lá embaixo. Eu acho que eu tenho que fazer mais umas slimes gigantes. O que vocês acham? Aqui do lado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse lado aqui. A minha batedeira. O meu ativador fica aqui sempre no alto. Mesmo eu morando sozinho, é importante deixar no alto. Aqui tem areia. Areia higienizada. Pra fazer areia cinética. Aqui eu deixei organizadinho assim, materiais pra fazer slime. Tipo shampoo, sabonete líquido, espuma de barbear, creme corporal, talco, amido de milho pra fazer slime sem cola. Talco tem espé, shampoo, detergente. Tem tudo aqui. Aqui embaixo ficaram mais algumas colas. Que são as colas que eu uso mais no dia a dia, assim, de gravação, né? Aqui tem algumas colas Elmers. Essas aqui eu tenho um pouco de pena de gastar. Essas aqui todas eu ganhei. Duas verdes. Essa aqui brilha no escuro quando apaga a luz. Brilha, sem luz negra. Tem uma com glitter aqui. Cola branca. Cola do artesanato Barros. Cola Prit. Ali atrás eu deixo algumas outras marcas de colas que eu estou usando. Por exemplo, esse tubo aqui tá pela metade. Então é o que eu tenho que usar primeiro, antes de abrir os que estão lá embaixo. Cola do tio Lucas, né? Não pode faltar pra fazer as clears. Aqui embaixo, Jelly Bath. Glitter Jelly Play. Que eu tô louco pra testar. Aqui eu tenho algumas Daisos. Tem o Amarela, Azul, Vermelha, Branca. Aqui tem uma Clear. Ai, olha só. Eu tô louco pra testar. Tô louco, louco, louco pra testar a Daiso Clear com a base do tio Lucas. Então aqui ficam as Daisos, né? Ou Soft Clay, Soft Clay. Toda vez que eu falo de um jeito vocês me corrigem. Então escrevam aí como que se fala. Soft Clay, Soft Clay, Daiso, enfim. Aqui eu tenho pompons. Olha só, gente. Eu tô viciado em pompons. Sério, olha só que lindo esses pompons. Eu acho muito fofo. Tem todas as cores, praticamente. E foi muito difícil de encontrar. Aqui em Floripa mesmo, de jeito nenhum. Encontrei lá em São Paulo. Eu adoro ir pra São Paulo fazer comprinhas de slime, né? Vocês sabem. Aqui embaixo eu tenho Charm. Olha quanto Charm. Isso aqui eu ainda vou separar, sabe? Eu vou fazer kitzinhos. Tipo, juntando um de cada assim, sabe? E aí vou fazer sorteio. Ou não sei, uma feirinha de slime, alguma coisa. Tem muito Charm aqui que eu vou acabar não usando. Aqui eu tenho mais Charms, ó. Avulsos. Esses aqui são muito bonitinhos, né? Eu postei uma foto lá no meu Instagram de uma slime com esse Charm aqui. Vocês amaram. Olha isso aqui de brigadeiro. Olha a cauda de sereia. Ah, não é lindo, gente? Aqui eu tenho uma paleta de fish bowls. Também muito legal. Aqui eu tenho neve instantânea. Olha só. Essa neve aqui é muito boa. Eu tô usando agora. Aqui já tem um pouco de neve hidratada. Essa aqui é uma neve de plástico. Eu acho que eu esqueci o nome. Se vocês souberem, podem escrever aí embaixo. Aqui embaixo eu tenho bolinhas de isopor. Pacotinhos com bolinhas. Potinhos. Várias, várias bolinhas. Essas grandes, assim, eu não curto muito. Mas é bom ter, né? Aqui embaixo fica o meu estoque de espuma de barbear. Também por conta das oficinas. Vocês não precisam de tudo isso na casa de vocês. Eu só tenho aqui realmente pra... Por conta das aulas, né? E todas essas eu comprei em São Paulo. Bem mais barato. Talco neutro. Bem mais barato. Um quilo, 35 reais. Creme também. Tudo isso aqui por conta da minha oficina. Aqui eu tenho mais pigmentos. Esse pigmento aqui brilho escuro. Mais embalagens pra guardar slime. Aqui estão as minhas placas de 100 mil. E de 1 milhão de inscritos, né? A gente não podia deixar dessa vez, né? De ter as minhas placas no cenário. E esse é o meu cenário novo, gente. Tá tudo organizado. E por que que eu resolvi fazer isso? Porque realmente eu tinha três armários. E aí eu acabava me perdendo um pouco, assim, sabe? Muita coisa eu acabava não usando, não sabendo o que eu tinha. E aí quando eu ia pra alguma loja eu pegava coisas repetidas. Então assim eu sei tudo o que eu tenho. Aqui tá todo o meu estúdio. Tudo que eu preciso pra gravar os vídeos, pra fazer oficina. Tá tudo aqui super organizado. E agora eu tô trabalhando isso dentro de mim, assim. Só comprar de novo quando acabar. Corante eu não preciso mais. Eu tenho corante aqui pro resto da vida, né? Na sua casa você não precisa tudo isso, gente. Isso aqui é por conta do meu trabalho. Que hoje é gerar conteúdo pra internet. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. E viu só quanta coisa legal. Pois é. Dá pra fazer muito vídeo, hein? Dá pra brincar muito. Deixa aí nos comentários quais os vídeos vocês querem que eu grave. Com todo esse material que eu tenho aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. E eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.